Então, toda vez que eu ia começar um desafio novo, eu vinha aqui nos desafios, metia pra baixo e dava nisso. Que que é isso, mano? Que que... Eu vou clicar e ver que que é, mano. Eu tô com medo. Eu realmente não sei que que é isso. Burning Base? Mano, tá sem música? Por que que tá sem música? Alô, jogo? Tô... Tô sem música. Eu não... Eu realmente... Que que tá acontecendo aqui? Agora tem música, mas tá tudo... Tá tudo bugado, mano. Que que aquela pedra ali tá bugada, cara? Nossa, eu acabei de ver ali. Eu tenho TM Trainer, mano. Até me engasguei na minha própria baba. Mano, TM Trainer é pra acabar com a felicidade do ser humano. Ó! Ah, isso aqui é lindo. É isso aqui que o povo gosta. No! Eu não vou... Não, eu não vou pegar no. Ainda não tenho nenhum item ativo, mano. Ainda não. Que que tem aqui? Inimigos. E nada. Shop. Tem um bagulho. Tudo fute. Boom. Lindo. Que que é isso? Que que isso aqui vai fazer? Eu perco um coração vermelho. Eu curo dois corações. Pode afetar o meu Tears. Pode... Mano, eu vou pegar isso aqui. Usei. Me deu um Tears Up. Eu tô todo maluco. Vambora. Duke of Lies. Prepare-se. Eu vou peidar nele. De novo. Peidei nele novamente. Foi lindo. Foi incrível. O rei do peido. E isso aqui? Vai me dar du... Peguei. Foi lindo. Peidei. Que que tem aqui no meu item? Um balalá. Pentei que eu tenho. Little Abaddon. Little Abaddon. Não me deu nenhum Little Abaddon, mano. Que isso? Mentiram pra mim. Será que consigo comprar alguma coisa? E por que que custa 61? Por que que é tudo muito caro, mano? Eu tenho essa grana toda não, mano. Eu vou comprar esse coração. Isso sim. Isso aqui. Ó. The Lovers. The Lovers é legal. Passou os dias dos namorados aí, né, gente? Todo mundo passou com seus namorados, né? Né? Monstro. Dois monstros. Toma. Peidei nos dois ao mesmo tempo. Eu tô falando. Sou o mestre do peido. Eu errei meu peido. Eu errei meu peido. Eu não sou mais o mestre do peido. Eu não acredito. Que que é isso aqui? Ah, tá. Entendi. O barulho que isso fez, mano. Que que acontece? Eu perdi meu Tears Up. Ah, não. Eu vou levar meu peido. E que que tem aqui pra mim? Aham, aham. E aqui? Aham, aham, aham. Eu não vou pegar nada disso não, mano. Sinto muito. É, e agora, hein? E agora? Quem peidou em quem? Hã? Hã? Hein? Alô, que que é isso? Quatro coins? Me dá. Não ganhei quatro coins. Ou será que ganhei? Não sei. Não prestei atenção, mano. Peidei. Ah, eu peidei, mas o cara... Que que é aquele quadradinho ali, mano? Olha que coisa linda, mas cheia de graça. Vamos no boss. Vem aqui, meu comparsa. Mega mó. Toma um peido já aí pra ficar... Ai, não. Mas esse não. Esse cara não. Ah, eu odeio. Eu odeio. Eu odeio esse boss. Eu odeio. Ah, não. Fui pego na pegadinha. Vou morrer. Eu vou morrer. Ai, não. Feita nele. Você é burro, cara. Que loucura. Não. Eu fui snipado, cara. Que isso. Olha os meus itens. De novo. Me dá uns itens melhores. Me dá uns itens que quebram o jogo, o jogo. Por que você não me dá uns itens que quebram o jogo? Me deu um item que peida, mano. Parou, né? E aqui? Que que é isso? Aqui vai quebrar o jogo? Fez um barulho legal. Vamos ver. Agora. Não. Teleporto e peido. Eu teleporto e peido e fico pretinho. Tô lindo. De novo. Eu peido e teleporto sempre. De novo. De novo. De novo. É pra sempre. É pra sempre. Tudo bem. Eu peido e teleporto pra sempre. Tá bom. Por que o meu jogo tá sem música? Por que o meu jogo tá fazendo isso comigo? Por que que os itens são tão caros? Eu não tenho essa grana toda não, irmão. Que isso? Faz um disco... Oh, ho, ho, ho. Baby Plum já era pra você. Ai, nossa. Eu quase fui acertado. Eu fui piscar e perdi. O que que isso aqui vai me dar? Ah, para de me dar item ativo, mano. Cadê no? Eu devia ter pegado no. Eu vou usar. Eu peido. Todos os itens eu vou peidar, mano. É isso? É oficial? Eu vou pegar esse aqui. Que me deixa voltar no tempo. Olha onde eu tô. O que que é isso? Eu tô no nada. Eu tô no limbo. O que que é isso aqui, cara? O que que é isso? Eu não consegui ir pra baixo. Eu não sei. Calma. Vamos com calma. Paciência. Você é louco, irmão. Olha onde eu tô. Eu tô no limbo. Eu fui mandado pro purgatório. Eu fui mandado pro purgatório. É isso. Oh, ho, ho, ho. É disso que o povo gosta. Ah, não. Vai ser mais um item ativo, né? Olha lá. Little Abaddon e mais duas moedas. Ih, oh. Mas faz um barulhinho legal, pelo menos. O que que isso faz? Me dá um dano. Me dá um dano massivo. Eu vou levar meu dano massivo. Sinto muito. É só pela sala? Ah, mas é só pela sala. Que gosma, né? Chega de item ativo, cara. Eu não quero mais item ativo, cara. Eu tô preso na sala. A sala me engana. A sala me engana. Ah, mano. O que é isso? Aí não. Olha essa sala, mano. Eu não consigo ir pra lá. Eu pensei que eu pudesse. Mas eu não posso. É toda uma ilusão. O que que tem no meu shopping? Me dá um coraçãozinho? Tem um item ali por dois. Vou comprar isso aqui. Não quero nem saber. Ah, claro. O que que foi esse barulho? Pelo amor... Acho que eu tô meio um puta susto. Ai, eu tomo dano e ganho dano. Eu não quero brincar com isso aí, não. Mas eu só quero escutar o barulho mais uma vez. Você é louco. Boomerang Tears. Ah, eu amei. Eu acho que eu vou levar Boomerang Tears comigo. Não, mentira. Eu não vou nem comprar Boomerang Tears. Porque eu volto no tempo. Eu vou comprar essa chave aqui. Três centavos? Tô desdenhando, não. Monstro! Já era pra você, monstro. Será que eu gasto minha única bomba contra o monstro? Acho que... Ah, eu me dei dano pra mosquinear. Já era pra você, otário. Ah, por favor, por favor. Não deixa isso ser um item... É um item ativo. É um item ativo. I of the fool. Ah, não. Que coisa gosminta, cara. Todos meus itens ativos são gosmínticos. O que tem aqui? Só as gosmas. E tem ativo... Ó, esse aqui não é ativo. É um mongol baby. O que é? Não. Não é nada. Não me deu nada. Não vou. Não vou pegar isso. Eu me recuso. Eu vou embora daqui. Eu vou me aposentar. Olha essa flooded caves aqui, mano. Que legal. Olelê. Olalá. De grão em grão a galinha enche o papo, né? É assim mesmo? Não é esse o ditado? Eu vou dar a minha vida aqui. Não tô nem aí. Os itens estão custando 459 mil reais, mano. O que eu posso fazer? Eu preciso de toda essa grana. Olha essa pedra. Tá meio oleosa. Ai, não. Ai, não. Ai, não. Eu fiquei com medo, cara. Dessa vez não cometi o mesmo erro. O mesmo ledo engano. Ai, óbvio que eu vou tomar dano na última gosminha. O que tem aqui? Não é um item ativo. O que é isso? Orienzos. O que aconteceu? Nada aconteceu. Eu ganhei uma chance de anjo, mano. Pelo menos isso. E no meu shopping? E no meu shopping, hein? Tem um item que custa 44 centos. Eu não tenho essa grana toda, não. Eu vou estourar tudo. E o bagulho custa... Oxe, o que é isso? É isso. Toda vez que eu pego uma moeda... Eu não entendo. O que é isso, cara? Vou pegar uma moeda. Deixa um cocôzinho. Eu pego isso aqui. Deixa um cocôzinho. E essa pílula? É o topo. Delícia. Quem é meu boss? Pipe... Ah, eu vou ficar aqui sete anos, time. Aí já tomei. Dropou uma moeda e peguei um cocôzinho. Mano do céu. Eu nunca tryhardei tanto numa luta como eu tryhardei agora, eu juro. Eu não queria morrer pro Pipe. Olha, um item ativo. Que barulho é esse, mano? O que é isso? Não, não. Eu tenho que escutar esse barulhinho de novo. Eu amo. Essa é a melhor parte desse desafio, são esses barulhos, mano. Ah, é um item ativo. Cadê no? Era aquela run, mano. Eu tinha que ter pegado no. Eu não acredito. O que é isso aqui? O que isso faz? Ai, eu tomo um dano. Eu viro um maniaco. A bomba vira bomba. O que é isso, mano? Eu não vou levar isso aqui não, cara. Pelo menos eu ganhei uma bomba. Será que eu tento matar um anjo? Se for um anjo vermelho, eu tô lascado, mano. Eu nem vou nem tentar. Não vou. Não vou nem tentar, mano. Eu vou embora. E eu quero ver o que isso aqui faz, mano. HP up vezes 3? Ai, tomei dano do quê? Tomei dano do quê? E eu ganho uma faca pela sala. Acho que eu vou levar isso aqui. Eu tomo dano, mas ganho faca? Eu acho que vale a pena, hein? Agora eu consigo matar o anjo. Usei. Ai, tomei dano. Ah, eles spawnam um inimigo em mim. Ah, entendi. Uai, dropou um item ali? O que é aquele item? Ah, o item sumiu? Sumiu. As coisas tão subindo, mano. Como assim? O que tá acontecendo? Tá, esse item aqui spawna um inimigo em mim. Então eu tenho que usar e sair de perto. Mas eu ganho uma faca pela sala, o que é muito bom. Eu vou ver se tem um coração aqui pra mim no shopping, que eu tô desesperado. Não tem nada. Não tem nada pra mim no shopping. Ah, mano. Eu vou tentar formar uma vida nesse maluquinho aqui. É isso. Ai, o que é isso? Midi Tears Seas? Robo Baby? Como assim Robo Baby? É isso. Eu tô com medo, mano. Eu vou tentar usar minha faca, não tomar dano. Olha lá. Eles spawnam. Ah, mas eu tomo dano de qualquer jeito. É isso. É triste o meu fim. Não era pra eu ter pegado a faca. Ai, eu vou quase morrer. Tô no pão coração. Ai, mano. Eu não posso usar. O que é isso? Abrir o... Abrir... Mano, o que que tá acontecendo? Minhocas, minhocas. Ma... Hã? 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 Ai, não. Tomou. Sumiu. Apareceu. Peguei. O que que é isso aqui? Usei. Ai, meu jogo tá sem música de novo. Eu não aguento mais isso. Qual é o bug, mano? Para com isso, cara. Opa, gostosura aqui pra mim. Nice. Opa. Isso foi lindo. Que que é isso? Ah, eu vou tomar dano. Não tô nem aí. Bombs. É o item ativo. Óbvio que é o item ativo. Usei. Travou meu jogo. Travou. Ué. Eu usei o item e literalmente crashou o meu jogo, mano. É isso. É isso. Depois eu tento de novo, cara. É nem o próprio desafio que é que eu ganho o jogo. Que isso, mano. Como é que eu jogo? Eu vou te deixar do um jogo. Eu não sei.